Nossos lembretes segulares não parecem estar funcionando. Vamos tentar algo diferente. Você pediu por isso, Linda. Por que você abandonou o francês também, Linda? Eu só baixei o app para impressionar as pessoas com a ideia de que estou aprendendo uma língua nova. Eu não tenho tempo ou disciplina! Eu prometo, eu nunca vou perder outro dia de prática de idiomas de novo. Isso mesmo, por que a única língua que você vai ser fluente é a morte. Duolingo